Fala, bom dia pessoal, eu sobrevivi ao primeiro banho Do papai e da mamãe, né? Do papai e da mamãe, sozinho, sem vovó, que a vovó me dá um banho relaxante E foi traumatizante Esse banho foi traumatizante, chamem minha vovó Cadê vovó? E eu tô indo passear, eles estão falando que eu tô indo passear Tô indo lá conhecer a casa da vovó, primeiro dia na rua É... E só? E só? E só, deixa isso baixo E o papai quer, tá trocando Ih, começou a soluçar, gente, que dó, que dó Bora terminar de vestir ele pra gente sair E depois se arrumar, porque a gente só tá o caco, por isso que a gente não tá aparecendo Sim, espero que não tenha mostrado minha barriga Bora passear, bora passear Ih, Pocão, tá olhando o papai Claro O papai vai levar pra passear? O papai, o papai tá cheio de treta, hein, menino? Não confia não Não, confia no pai, a gente vai só passear Eu que vou ter que segurar, né, porque a mãe não consegue ver o mago Ou o quê? Como o quê? Que garotão mais comportado Quer ir dirigindo? Eu dou a chave, eu confio em você Dezoito anos pra quê? Droga Aperta esse balão aqui Dá ele Peraí, 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 já sei, já sei Me dá Não Pronto Aê, papai é esperto A gente não tá apanhando tanto, gente Cês não têm noção do tanto Cês tão tendo uma noção O tanto de jeito que a gente tem, hein Que tal Isso, senhora Antony, coitado do Antony É cobaia de dois doidos Ixi Aê, garotão Ele vai muito em pé, véi Cal, segura Cuida dele que eu vou ali em cima Pegar um negócio de pescoço dele Mas? Vamos passear agora Protegido Ainda não, né? Falta cinto Falta cinto, papai Meu Deus Tá difícil Calma, tira isso aqui Ele já tá olhando pra câmera Já é uma estrela Pede like Pede like Dê like, galera Por favor Pelo esforço Já é uma estrela nata Pelo desespero Não, e bom que é o primeiro Daily dele, né? Que a gente praticamente não tá aparecendo Eu até agora não dei as caras Ah, não Eu que tenho que ser a estrela O canal tem o meu nome Dá a mãozinha pra cá Que é o O contrário do canal tá no meu nome Papai tá sabendo Papai tá sabendo das coisas É porque isso aqui foi tão difícil Colocar na primeira vez Ah, moleque Agora sim A gente coloca isso aqui E pronto Já podemos fazer Uma viagem Tantinho E esses olhos aí, torto Eu acho que ele tá muito torto, véi Mas é porque é muito pequenininho Oi, finalmente estamos aparecendo Porque agora a gente tá arrumado Aquela hora que tava no banho Pijama Sem camisa Bagunçado Mas agora vai Dá um oi aqui, ó Dá um oi Oi Só um oizinho rápido Porque agora ele tá dirigindo E não pode Porque a estrela aqui É o Anthony Ele que vai começar a aparecer mais Chegamos na casa da vovó Mas ele não tá fazendo muita questão Dormindo Quem é vovó? Quem é vovó? Agora dá oi Ah é, oi De verdade, né? Nós dois juntos O canal é meu, véi Oi O canal não é meu mais, véi Era só o meu canal Quem lembra? Só eu gravava Agora o canal tem muito mais dono do que eu O canal tá muito mais bonito agora Sai Meu Deus Papai tá pegando o jeito Papai tá pegando o jeito Sim, meu irmão Ó, posso até balançar ele, ó Kelvin Passei ele na casa da vovó Já acabou Agora a gente vai levar pra sessão de tortura Judiação Abaixa que senão ele escuta Tá dormindo Judiando Ah, nem gente Que dó Ainda bem que tem a Kel pra segurar Mãe Esse lado aqui não Nem isso Deixa pra trás essa alça A gente tem que entrar assim Mas a alça não entra, entendeu? Só de lado A gente tá prendendo tudo, gente Ah, tá Olha, ela nem fixa, na verdade Olha só É o braço da sua esquerda, né? Deixa eu mexer com a nossa Parece frescura, mas é Dá o exemplo Dá o exemplo Ai, gente Eu tenho medo de injeção Mas eu tomava por ele Na boa Eu não É de boa É pra proteção dele, moça Mas eu tomava por ele E aí você ia ficar protegida duas vezes E ele nenhuma Mas era pra mim tomar E ele ficar protegido O mundo é desse jeito, cara Ah, não Algumas gurias ainda vão partir o coração dele Eu mato Nossa Eu dou na cara delas Não, negativo Tá engraçado É assim, a vida é desse jeito, cara Machucar meu bebê Machucar meu bebê Nós é macho, né? Não, Tony Olha, ela nem tá chorando, meu irmão Aqui é Saiu lagriminha Saiu lagriminha que eu vi Aqui é feed kelv, rapaz Não é feed Entendeu? Aqui é macho É macho Não, meu Deus Não chora na vacina, não Não é igual a frouxa da mãe, não Então é isso, né, gente? Dá tchau, Tony Vamos dar tchau Foi o dia da torturinha A gente falou que era um passeio Mas na verdade era pra tomar injeção Nós somos pais ruins? Não Não somos Não, mas É Tá bom, ele voltou a dormir Tá mais calminha agora Dá tchau Mostra a mãozinha Tô incomodando aí Tchau Oh, meu Deus